Estamos de volta com o programa da Comunidade, não se esqueça de ligar para fazer sua denúncia. 3307-3951, 3307-3952. Quando você liga, a gente vai conversar sobre o Salão Estúdio S. Lá você encontra os melhores tratamentos para os cabelos, hidratação, escova, escova definitiva, make e ainda pode contar com uma sala VIP para o dia da noiva e debutante. Tudo isso com muito conforto e carinho, viu? E essa semana o Estúdio S está com uma super promoção. Você quer mudar a cor dos seus cabelos? Então pode aproveitar para fazer coloração, hidratação e escova por R$ 100. Show de bola! O Estúdio S fica na rua Gabriel Gonçalves, número 34, no Aleixo. Ligue e marque com a consulta. 3236-3236-5878. 3236-5878. Liga e pede para falar com a Sandra Lins. Sandra, quero marcar minha coloração. Pode ligar e falar com ela, viu? Amaral, é contigo. Obrigado, Marcelo Asmar. 11 horas e 55 minutos. Você que está nos acompanhando a partir de agora vai ver o destaque de polícia do dia. Na verdade, começou ontem à tarde, no momento em que os veículos de imprensa, de maneira geral, tiveram a informação da morte de um homem esfaqueado na zona norte de Manaus. Até então não se sabia do que se tratava. Mas depois que a polícia chegou, apurou os fatos e por meio da investigação, chegou a principal suspeita, o caso se tornou, assim, de extremo destaque, porque a própria filha era essa suspeita. E ela acabou confessando tudo. Uma menina, uma jovem, de 19 anos, matou o pai com 13 facadas no Nova Cidade. Destaque de polícia que você acompanha com a gente neste momento na tela do Agora. Solta aí, diretor. O crime foi na rua Talerama, Nova Cidade. Kedson Barbosa da Silva, de 41 anos, foi morto pela filha. De acordo com a polícia, a vítima foi encontrada morta, amarrada e com 13 facadas no pescoço, peito e mão direita. Kimberly Casey, de Jesus da Silva, de 19 anos, é a principal suspeita. Ela foi presa em flagrante. Segundo a delegacia especializada em homicídios e sequestros, há a possibilidade de outras pessoas estarem envolvidas no crime. Nós já temos toda a dinâmica do fato. A menina confessou o crime, tá certo? Deu a motivação. Ainda, de acordo com a polícia, Kimberly tinha a intenção de esquartejar o corpo, esconder em uma mala e enterrar no quintal da casa. A arma do crime, né? Uma faca, uma bolsa com resíduo de sangue, né? Uma enxada, né? Que possivelmente ela podia fazer o buraco pra depois, ninguém sabe, enterrar, não sei. E a mala também, né? Isso, a mala. Isso, exatamente. Ela emprestou uma enxada da vizinha para cavar o buraco. Layla conhecia a vítima e também acredita que Kimberly não trabalhou sozinha. Conhecendo ele como você conhecia, você acha que ela sozinha tinha condições de amarrar? Não, porque ele é bem alto e pesado. Ela não tinha condições sozinha, a não ser que ele estivesse dormindo. A DEHS segue com as investigações e houve testemunhas. A gente fica pensando, Márcia Lasmar, aqui, imaginando o que pode levar uma filha a cometer uma atrocidade dessa com o próprio pai, né? Amaral, quando a gente recebeu essa notícia, quando eu recebi essa notícia ontem, que a gente fica aqui mantendo contato com a redação, né? Eu fiquei bastante chocada. Até porque vocês sabem aí que eu toda semana vou lá com o meu papito, né? Almoço com ele e tudo. E essa notícia toda aí me deixou aterrorizada. Eu acho que todo mundo ficou muito abalado com uma situação que tem um desfecho como esse, né? Uma filha que não morava com ele, né? Morava com a mãe e estava ali há pouco tempo. E nessa situação toda acabou desferindo 13 facadas. A gente imagina que na primeira facada ela vai pensar o que ela está fazendo, o que eu estou fazendo e recue, né? E tente contemporizar as coisas ali, colocar as coisas nos seus devidos lugares e não fazer isso. Mas infelizmente, no caso da Kimberly Casey, isso não aconteceu. Ela acabou matando o próprio pai, fez um teatro na hora e depois quer jogar a culpa nele. Quer dizer que a responsabilidade no caso foi dele, ela faz as suas argumentações, faz as suas alegações ali, querendo dizer que o pai acabou fazendo coisas contra ela. Mas isso tudo chega numa só vertente. Um crime foi cometido, um crime bárbaro, uma situação que a gente acaba se chocando, mas que infelizmente essa é a notícia que a gente leva. A notícia de que uma filha de 19 anos, que tinha uma vida pela frente, podia ter saído de qualquer enrolada que ela podia estar, mas resolveu dar um desfecho para a sua vida e para a vida do pai dela, que foi um homicídio. Um araúdo. São 11 horas e 58 minutos, a Kimberly agiu com extrema frieza. Foi fria, foi calculista. Há inclusive um vídeo que mostra o momento em que a polícia trabalhava na cena do crime e ela, junto com outros familiares, chorava do lado de fora da casa. Prepare esse vídeo aí, diretor, que o telespectador vai entender melhor a frieza com a qual a Kimberly agiu no momento em que a especializada em homicídios e sequestros chegava ao local do crime. É esse vídeo aqui, ó. A Kimberly é essa que aparece aqui com essa touca na cabeça. Olha só. Essa que está de touca azul e branca na cabeça e ela finge que está chorando, finge que está desesperada e não se trata disso, na verdade. Segundo relatos, inclusive, dos investigadores que estão ali, exatamente para saber se tem alguém envolvido, né, do crime ali nas proximidades, que geralmente tem, ela agiu com extrema frieza. Ela fingia que estava chorando, sequer saía lágrimas, sequer saía lágrimas nos olhos dela. Ela está aqui, olha. Essa de touca azul e branca. Ela que está de touca ali junto com alguns familiares. Então, é um momento em que a polícia realmente, ao perceber que havia alguma coisa errada, já começou a desconfiar. E a partir... Pois não, Marcelo. Essa outra que você vê aí, muito desesperada com uma farda, né, é irmã da Kimberly, é filha também. Eu não queria dizer exatamente por se tratar de uma adolescente, né, para a gente manter preservada aí, portanto. Mas, como eu falei, são familiares, né. E a Kimberly, o que interessa aqui, na verdade, é a Kimberly que está de touca azul e branca. E ela, enquanto tem gente desesperada chorando, ela, na verdade, está ali fingindo, fazendo um verdadeiro teatro, Marcelo Asmar. E foi aí que a polícia começou a desconfiar e fazer ligações, ligações lógicas que levaram até ela, Marcelo. É, a gente vê aí que ela está com a família, todo mundo recebeu a notícia nessa hora, bastante triste. E, realmente, a polícia, no primeiro momento, quando, numa cena de crime, quando a polícia chega e começa a perguntar das pessoas, começa a questionar, existem alguns indícios, e a polícia, claro, com a sua habilidade já, com toda a sua experiência, que, num primeiro momento, acaba levando aos familiares. Os familiares são sempre os primeiros a serem interrogados, para que sejam logo descartados e se chega à autoria do fato. E, infelizmente, nesse caso, quando a polícia começou a questionar os familiares, quando começou a perguntar onde estavam, quem foi a última pessoa que falou com ele, onde você se encontrava na hora em que o corpo foi descoberto, acabou chegando na Kimberley. A Kimberley deve ter respondido algumas coisas desencontradas, deve ter dado algumas informações desencontradas, e os próprios vizinhos, que, nessa hora, têm muitas notícias do que está acontecendo, do relacionamento do pai com a filha, ela acabou de chegar, estava tudo bem, ela se mudou há pouco tempo, e acabou que a delegacia de homicídios e sequestros, naquele primeiro interrogatório, já naquele primeiro momento, chegou à conclusão de que a suspeita era a Kimberley. A principal suspeita do homicídio era a Kimberley. Amaral. Doze horas, um minuto, você que está chegando agora, está acompanhando as informações que dão conta da morte de um homem de 41 anos, brutalmente assassinado com 13 facadas pela própria filha. Nós estamos aqui mostrando como tudo aconteceu. E olha, depois desse momento, do momento da prisão, o que ficou no ar, Marcelo Asmar, foi a seguinte questão, foi o seguinte questionamento, a seguinte pergunta. O que motivou esta jovem a matar, a tirar a vida do próprio pai, de maneira brutal, com a qual ela fez, com a qual ela agiu, da maneira como ela agiu, e nós mostramos isso aqui na reportagem. Pois bem, hoje pela manhã, a delegacia especializada em homicídios e sequestros deu uma entrevista coletiva, e nesse momento, a Kimberley foi apresentada e também os motivos que ela, em depoimento, acabou levando até a polícia como justificativa para o crime, que vai trazer os detalhes para a gente na tela do programa agora. E acompanhou tudo hoje pela manhã, a repórter Marquinhos Pereira, 12h03, na tela. Olá, Marquinhos. Pois é, Mara, o delegado voltou a comentar hoje sobre esse assunto, ele ouviu a Kimberley Casey de Jesus, de 19 anos, em depoimento, ela não só confessou o crime, mas revelou o motivo. Segundo ela, ela era abusada sexualmente pelo pai desde os 13 anos, e também disse que pretendia ficar com a casa do pai para morar com a namorada. Não chamou a atenção a frieza com a qual ela se portava, na medida em que, enquanto os outros parentes demonstravam sentimento, dela não saía nenhuma lágrima. A partir daí, então, detectamos esse ponto e intensificamos as investigações quanto a ela. A polícia ainda investiga se uma outra pessoa está envolvida ou não. As investigações vão continuar, mas a Kimberley Casey, de 19 anos, vai responder por homicídio qualificado. Marquinhos Pereira, Baru Agora. Obrigado, Marquinhos, pelas informações da Kimberley Casey. Imagens de hoje, de manhã, na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Ela afirma que era abusada sexualmente pelo pai. Se teve coragem para matar, por que não teve coragem para denunciar? É isso que a gente fica se questionando aqui, Márcia. E, Amaral, eu vou falar uma coisa muito claramente. Eu acho que ela tinha oportunidade, né? Segundo algumas informações aí que foram apuradas, ela não morava com ele. começou a morar depois, saiu da casa da mãe para ir morar com ele. Então, agora é muito fácil. Agora é muito fácil ela alegar algumas coisas em que ele não pode mais se defender, porque está morto, né? Então, fazer argumentações aí fantasiosas, inventar histórias, é muito fácil a essa altura do campeonato. Ela tem 19 anos. No alto dos seus 19 anos, a gente sabe que é difícil. Às vezes você convive com a pessoa, mas no caso dela, nem convivia com ele. Então, ela teve muitas oportunidades de denunciar, de ter a coragem de denunciar. Agora, é como você disse, para matar, ela tem uma coragem estupenda. E para denunciar uma agressão, uma violência sexual, um assédio, ela não teve essa coragem? Quer dizer, tirar a vida do pai, ela teve. Tirar a liberdade dele, que era menos pior, denunciando, ela não teve. Então, nesse momento, eu acho muito difícil a gente acreditar nessa história, infelizmente. Acho que, claro, o delegado vai ter essa obrigação de todos os argumentos que são levados ali dentro do inquérito policial. Ele tem que investigar, tem que averiguar para que o inquérito policial seja redondo, termine redondinho para ser encaminhado para o Ministério Público. Mas eu acho difícil essa história ser comprovada. Até porque a gente trouxe a imagem da irmã muito sofrida. Eu acho que quando um pai abusa de uma, normalmente abusa de outra. Então, se a outra também se sentisse abusada, ela teria ali na hora, ela pode até ir e denunciar. Não, realmente isso pode ter acontecido ou não. Acho difícil que essa história seja verídica. Mas o fato é que não dá para argumentar um medo de fazer uma denúncia com uma pessoa que teve a coragem de tirar a vida de outra. E principalmente a vida do próprio pai. Exatamente, exatamente, Marcelo Asmaia. Exatamente isso. Essa primeira parte eu não acredito, eu descarto completamente. Faço isso aqui. O que é, diretor Ivan Aspenta? Muito bem. O que está em jogo aqui me lembra muito um caso que teve uma repercussão enorme na cidade de Manaus que envolve o publicitário Jimmy Robert. Interesses financeiros. Você lembra do caso do Jimmy Robert. Tirou a vida não apenas do pai, mas tirou da tia e da prima. Agiu, planejou minuciosamente. Tinha interesses financeiros envolvidos. Foi condenado por isso. A Kimberly, o crime que ela cometeu chama bastante atenção porque leva exatamente pelo mesmo caminho. Pois não, Marcelo? Eu até vou fazer um comentário acompanhando o teu. Ele chegou a argumentar na época de que matou o pai porque o pai era contra a homossexualidade dele. Quer dizer, essas pessoas que tomam esse tipo de providência, que fazem esse tipo de coisa, querem achar uma justificativa para o crime bárbaro que cometeram. O Jimmy também tentou achar a justificativa que foi alegar uma suposta homofobia do pai dele. E agora ela diz que era abusada sexualmente. Então, no final das contas, no frigir dos ovos, tudo tem uma ligação com uma acusação infundada, Amaral. Queria matar o pai, aliás, o fez. Matou o pai, esfaqueou 13 vezes. A polícia investiga a participação de outras pessoas no crime. E isso deve ser elucidado nas próximas horas. Eu tenho plena certeza. A equipe da DHS não brinca, não brinca em serviço. Mas não brinca mesmo. Existe outra pessoa interessada na casa, que é a namorada dela. Então, essas coisas vão se esclarecer. E esse álibi vai ser desconstruído. Aliás, esse é o papel do inquérito policial e da equipe da DHS. É desconstruir, principalmente, o álibi quando não se sustenta. É o caso do que a gente observa aqui. Ela planejou matar o pai, esquartejar, esconder em uma mala e enterrar no quintal da casa que ela queria ter para ela, como moradia. Ela queria fazer isso. E o pai atrapalhava nesse momento. E ela simplesmente tirou a vida dele com requintes de crueldade. Amarrou e esfaqueou. Foi isso que aconteceu na zona norte da capital. E para você que está acompanhando a gente entender a frieza dela. Nós tivemos acesso a um vídeo que foi feito pela equipe da Especializada em Homicídios e Sequestras que mostra exatamente essa frieza. Essa maneira como ela se porta ao ser perguntada sobre o crime. Ao ser interrogada, ao ser interpelada sobre o crime. E a maneira como ela responde não deixa nenhum tipo de dúvidas com relação ao que pode realmente ter motivado. Coloca na tela aí, diretor. Quantos anos você tem? Dezenove anos. Kimberly, como foi que aconteceu lá a morte do seu pai? Matei ele, saquei. Tu fez o quê? Eu matei ele. Tu matou ele como? Com uma faca. Com uma faca? Quantas facadas tu deu no teu pai? Treze. Treze facadas? Kimberly, alguém te ajudou? Tu fez isso sozinha. Como é que tu fez isso? Eu fiz sozinha. Como? Eu fiz sozinha. Fez sozinha? Tá. E quem foi que amarrou as pernas do teu pai e o braço? Eu. Quem planejou esse crime? Eu mesmo. Só você? Ninguém mais? Qual foi o motivo de tu ter matado teu pai? Porque ele abusava de mim. Como? Ele abusava de mim. Ele abusava de você? E por que você não procurou a polícia para denunciar? Medo. Sei lá. Como? Medo. Medo. Fazia quanto tempo? Mas tem pena dele também. Como? Tem pena também. Você tinha pena seu pai? Mas se tu tinha pena, por que tu matou ele? Não sei. Queria matar ele. Tu queria o que? Matar ele. Tu queria matar ele? Tá. Diz uma coisinha. E por que que tu inventou aquela história depois que a delegacia de homicídio chegou lá? Dizendo que encontrou teu pai morto? Não. Por que que tu inventou essa história? Não sabia o que fazer. Não sabia o que fazer. Tu tentou enganar a polícia? Tu tá arrependida de ter matado teu pai? Ou pra ti tanto faz? Mas o que que tu tá sentindo nesse momento? Só arrependida de ter triste. Como? Arrependida de ter triste. Tu tá gravando esse vídeo espontaneamente? Alguém te bateu aqui, te torturou, fez alguma coisa contigo? Não. Oi? Não. Qual a mensagem que tu deixaria pra tua família? Pra família do teu pai? Só... Desculpa, vou ter feito isso. Realmente lamentável, né? No momento em que a gente observa isso, a gente até pede desculpas a você que tá em casa, que se sente também chocado como a gente aqui. Mas é importante a gente entender parte do que leva uma pessoa como essa a tirar a vida de outra. E não é assim, de maneira gratuita. É o próprio pai. É a pessoa que cuidou, que criou, de alguma maneira colaborou pra própria criação. E que agora vem com essa história de que ele abusava, vem criando subterfúgios, vem criando motivações. E na verdade a gente observa claramente que trata-se de uma pessoa fria. Matei. Matei. Ah, matou com o quê? Com uma faca. Quantas facadas? 13. Então, tá tudo gravado, tá tudo planejado. E aí no fim ainda vem dizer, ah, você se arrepende, você tá... Por que você não denunciou? Porque eu tive pena. Ah, teve pena de denunciar, mas não teve pena de dar 13 facadas no próprio pai. Então, Marcelo Asmar, não se sustenta esse álibi. É uma pessoa fria, calculista, lamentavelmente, né? Tem algum tipo de distúrbio psicológico ou mental. Tem apenas 19 anos. Existe uma semelhança enorme com o crime que a gente citou aqui do caso do Jimmy Robert, né? Até a própria idade, se não tô enganado, pra época, né? Então, infelizmente, aqui, e agora com essa imagem da Kimberly... Ah, é 31, desculpe, diretor. Não, mas os envolvidos tinham gente mais nova, né? Traz pra mim aqui, infelizmente, uma questão séria. E que eu gostaria de tratar com você, que é nosso telespectador, que eu não tô aqui simplesmente pra falar de um crime, não. Eu tô aqui pra colaborar de alguma maneira. E a minha colaboração diz respeito à estrutura familiar. Esse crime, infelizmente, acaba de vez com aquilo que era uma família. Com aquilo que um dia foi uma família. A presença de um pai, de uma mãe e de filhos. Em algum momento, essa família se perdeu. Em algum momento, por algum tipo de erro, essa menina aqui sofreu alguma coisa que a fez se tornar, hoje, infelizmente, uma assassina. Em algum momento, infelizmente, isso começou. Hoje não existe mais a figura dessa família. E é aí que eu chamo a responsabilidade de cada pai e de cada mãe que estão nos assistindo nesse momento. do que vocês têm, do papel que cada um desempenha no ambiente familiar. Do trato com os filhos, na própria educação, na maneira com que você valoriza a sua família para que não se chegue a pontos como esse. Porque a gente não mostra isso aqui com alegria. A gente mostra com muito pesar e com muita tristeza. Porque não é só uma menina de 19 anos que vai ocupar uma vaga numa unidade prisional e responder pelo crime de homicídio qualificado. Não é só isso. Trata-se de uma família que, infelizmente, hoje, está despedaçada. Márcia Lasmar. Amaral, um ponto ficou... Vai ser investigado pela polícia e, óbvio, que o delegado Ivo Martins não descartou a possibilidade de envolvimento de uma outra pessoa e, possivelmente, a namorada da Kimberly. Você fala aí da família, você falou aí de todo esse aparato que nós sempre buscamos e que nós tentamos nos socorrer em situações difíceis, que é essa base familiar. E eu chamo a atenção aqui para as pessoas. Você muito bem mencionou, e aí não evitava a gente relembrar o caso de Jimmy Roberts. E o Jimmy Roberts, como você falou, teve envolvimento de outras pessoas, inclusive de namorado, que tinha 18 anos, de pessoas que estavam envolvidas por 19 anos. E quando você diz aí, vamos chamar a atenção da família para que entenda os sinais que o seu filho dá, que o seu parente dá, sinais de violência, sinais de agressividade, sinais de frieza. E, normalmente, os sinais começam com os animaizinhos, com os bichos. Mas, principalmente, identifica no seu filho as companhias, as pessoas que ele se envolve e o que essas pessoas podem fazer e a influência dessas pessoas na vida deles. Se é que existe um namorado aí, uma namorada convivendo com a Kimberly, quem é essa mulher? E, nessas horas, a gente chama aqui a atenção, que eu sempre digo, no crime não tem amizade. No tráfico de drogas, no roubo, não existe amizade, companheirismo, não. Se existe essa outra pessoa, cadê ela agora? Para vir na defesa da Kimberly e dizer, eu ajudei. Não foi só ela que fez isso, não. Eu estou aqui metida no bolo também. Não tem amor nessa hora. Não tem lealdade nessa hora. Não tem nada desses sentimentos que você encontra na família. Se você quer amor, quer companheirismo, quer lealdade, procure isso na sua família. Não procure numa parceria do crime, numa parceria da ilicitude, numa parceria para fazer coisa errada, não. Não procure, porque você não vai encontrar. Lá, você só vai encontrar desolação, infidelidade e tristeza. A alegria estava na família. Amaral. 12 horas, 15 minutos. Eu quero, antes de encerrar esse caso, agradecer a equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que ontem teve muita dor de cabeça com a minha equipe, especificamente comigo e com os repórteres cinematográficos que estavam me acompanhando, porque a jornalista em busca da informação é um bicho chato. A gente sabe disso. É um negócio chato demais. E ontem a gente deu trabalho para a equipe do delegado Ivo Martins, a quem eu tenho muito apreço. E que aqui estendo também os nossos cumprimentos pelo bom trabalho realizado ao longo dessas investigações aqui na nossa capital. São 12 horas e 16 minutos. Você que está em casa, obrigado pela audiência de todos os dias e pela participação, é claro, ao vivo com a gente no programa da comunidade. Ligue, participe, faça a sua denúncia, interaja conosco por meio dos nossos contatos. O nosso número do WhatsApp é um bom exemplo de como você pode fazer. O 981 16, por meio dele, você manda lá, 3529. 981 16 3529. Por meio dele, você manda a sua foto, seu vídeo, sua sugestão de reportagem. É sempre muito bem-vinda, muito bem-recebida pela nossa equipe de produção. 12 e 17, relógio está quase virando agora sim. Vai lá para o 17. Enquanto isso, está chegando a Márcia Lasmar, depois dos seus comentários, trazendo dica especial para você que nos acompanha. Aí do outro lado, especial, chiado, como faz o bom amazonense. Márcia Lasmar. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza bonita e jovem, não é mesmo? Então comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Vejam como funciona. Comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor contém bionutrientes ativos que agem nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam. Imecap previne a formação de rugas e deixa a pele mais firme e jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Viu só? Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a elasticidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza, comprove. Imecap Rejuvenescedor está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, não aceite outro. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Você compra Imecap Rejuvenescedor a preços promocionais só nas redes de farmácias Angélica e Forma Bem. Amaral, é contigo. Obrigado, Márcia Lasmar. 12h18, daqui a pouco a gente volta com o Destaque de Polícia e informações sobre um homicídio no Amazonino Mendes. Um homem de 18 anos acabou morrendo assassinado. E depois do intervalo a gente traz os detalhes para você. Até já. Música Música Legenda Adriana Zanotto